de TU em Oricuri e também foi candidato a prefeito nas eleições de 2020 como candidato a prefeito pelo município e agora está aqui ao vivo para falar com a gente e trazer informações aqui no nosso Jornal Júlio. Fique bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Cariri, boa tarde, Rony, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Para mim é sempre um prazer estar aqui e conversar com vocês e levar informação para as pessoas, embora que o que me trouxe aqui hoje não é algo tão agradável. É importante estar aqui, mas o assunto que eu venho trazer, Cariri, é um assunto sério, é um assunto lanchonete no posto Raulins, como de frequentemente eu sempre vou na lanchonete e eu presencio constantemente crianças de oito, de nove, de dez anos de idade pedindo esmola lá na lanchonete, lá no posto. Isso nove horas da noite, dez horas da noite. E eu vim aqui porque não é um caso isolado, não é uma coisa que aconteceu uma vez e pronto, não. É algo frequente, é algo constante e a quantidade de crianças é preocupante, é preocupante. E algumas pessoas eu conversando, ah, mas eles não trabalham porque não querem. Não, isso não é verdade. Eu conheço a família de alguns e uns falou comigo, me pediu uma ajuda e eu me senti constrangido, me senti constrangido em ver uma criança solicitando esmola nove horas da noite e um posto de gasolina. E eu disse, amanhã eu vou lá no jornal do Cariri e eu vou relatar isso aí e eu vou chamar a atenção dos governantes e chamar a atenção da população. Cariri, eu fui candidato a prefeito aqui na cidade de Oricuri e eu conversando com um amigo lá eu disse, olha, eu digo a você, ele conversando comigo sobre esse assunto, eu digo, se eu fosse prefeito da cidade de Oricuri e não pudesse tirar as crianças da situação de esmola, eu deixava de ser prefeito. Porque é o mínimo que uma autoridade pode fazer, é o mínimo. É não permitir que as crianças fiquem numa situação dessa. E isso não é só um caso. Eu estou aqui e às vezes alguém pode pensar, ah, está só na rádio falando. Não, eu denunciei no Ministério Público, eu denunciei no Conselho Tutelar, eu denunciei na Assistência Social. Em todos esses setores eu denunciei, cobrei constantemente. Tem o Conselheiro Tutelar, é o nome dele, é um poeta que ele... É Ramiro. Ramiro, eu falo com ele constantemente, Ramiro, o que é que está faltando, Ramiro? Bora resolver esse problema, Ramiro. Digo o problema que eu estou querendo resolver. E ele diz, não, nós estamos na luta, estamos tentando resolver. Então é isso, mas eu conheço as debilidades do Conselho Tutelar. Sabe uma coisa que me choca? É que na cidade de Oricuri eu conheço uma instituição que recebe animais de rua. Nós temos aqui na cidade de Oricuri uma instituição que se preocupa com os animais de rua. A amparo. E nós não temos um local de colocar as crianças que estão correndo perigo. Eu conheço, Carini, situação de crianças em extrema vulnerabilidade. Você acredita que essa questão de crianças hoje estão na rua, especialmente lá naquele, nos arredores ali do pátio do Raulins, pedindo o que é incentivo dos pais? Seria isso? Os pais liberam as crianças para ir pedir? Ou mandam, obrigam? É pobreza. É pobreza. É pobreza, é falta de educação, que os pais não têm um ensinamento, não têm uma instrução, não conseguem arranjar um emprego, não conseguem um espaço na sociedade. Eu conheço o pai de alguns e eu conheço. Um caso que me chocou é que uma dessas crianças em outro dia falou comigo e eu perguntei, você mora onde? Ele falou, eu moro aqui em tal canto, perguntei o endereço para mim saber, ir lá e tentar resolver. Aí ele disse, eu digo, e sua mãe é quem? É Maria de tal. Eu digo, e seu pai? Ele disse, eu não sei. Isso me cortou o coração de uma forma, porque eu sei o que significa isso. Então, uma criança dizer que não sabe quem é o pai. Isso. Então, eu vejo essa situação e isso a gente tem que trabalhar. Eu vou no Ministério Público novamente, eu sei que o promotor daqui está fazendo um trabalho nas escolas para que as crianças vá para a escola e aqui eu quero falar com todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Você que também se solidariza com essa situação, me procure, vamos se unir, vamos conversar e vamos enfrentar esse problema? Você que tem vontade de resolver isso, eu estou à disposição e quero resolver. Não vou esperar, ah, o prefeito, nós vamos lá, nós conversa com o prefeito, nós conversa... A assistente social é a mulher do prefeito, se salvo me engano. Isso. É, é, é. A mulher do prefeito é a assistente social. É Carol Barros. Já tentei conversar com ela, não consegui. Conversei com as atendentes lá da Secretaria de Ação Social, com o Cais do bairro, mas ainda não tive a oportunidade de conversar com a secretária. Mas veja só, um dos principais problemas que a gente está enfrentando, tem que ter um local de receber as crianças. Seria o caso de, no caso, tirar as crianças dos pais? Se for o caso, se for o caso, se a criança está em situação de risco eminente, não há de se esperar que a autoridade vá julgar e a criança vai ficar no poder daquelas pessoas que estão colocando a criança em situação de risco, invulnerabilidade. Então, tem que ter um local de apoio provisório. Claro, o ideal é que parentes cuidem dessa criança. Se os pais, por algum motivo, não estão podendo cuidar ou estão colocando a criança em risco, outros parentes que tenham uma situação melhor têm a obrigação de acolher essa criança. O ideal é isso, é que a própria família, um dos parentes, acolha. Mas há situações em que a criança tem que ser retirada imediatamente do seio familiar, daquele convívio em que ela vive. Mas para isso é que existe o Conselho Tutelar. É para ele, de fato, ir junto, investigar, saber o que está acontecendo para poder levar as autoridades. Mas aí é onde está. Cadê o local de colocar a criança? Deveria ter um local apropriado. Isso. Se tem, eu não conheço. É uma casa de acolhimento. Se tem, eu não conheço. Eu conheço uma casa de acolhimento da Igreja Católica, lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, que está se iniciando. É um projeto pequeno, mas é uma boa iniciativa. É verdade. E eu vou também conversar com o pessoal lá da Igreja Nossa Senhora de Fátima, da Igreja Católica, e a gente vai tentar ampliar aquilo dali. Vai tentar trabalhar e melhorar para que possa receber essas crianças. Então, aqui fica o meu apelo, as autoridades que estão me ouvindo, quem quiser ir, pode ir lá no posto Raulins, a partir das 7, 8 horas da noite. O Conselho Tutelar está convidado a fazer um trabalho naquele local, nesse horário, porque é o local em que as crianças mais frequentam, e resolver isso. Não é só caçamento de punir, é caçamento de ajudar. Exatamente. É caçamento de ajudar. A punição é o último caso. A solução é tirar a criança do local. Tirar a criança do local, saber o que está acontecendo, a vulnerabilidade. Sim. E isso é obra, isso é trabalho da Prefeitura e da comunidade. Mas a Prefeitura, principalmente, tem a obrigação e tem o poder de fazê-lo. Então, esse é o meu apelo. Você que está me ouvindo agora, que também se solidariza com essa situação, entra em contato comigo e vamos tentar resolver esse problema? Muitas vezes também, inclusive, a questão de geração de emprego. Falta emprego, falta oportunidade para os pais. E aí, torna que se fica numa situação triste, sem o emprego, e torna a criança indo para a rua. Exatamente. A maioria desses casos vem de família que não tem oportunidade. Não tem oportunidade. Eu estava vendo aqui a reclamação do pessoal da área da saúde. E na administração pública, é muito importante que o governo tenha estabilidade, ele tenha credibilidade e ele tenha previsibilidade. Não é certo que as pessoas fiquem sem saber que dia vão receber o seu auxílio. Auxílio é... É da hemodiálise. Da hemodiálise. Ali é um dinheiro que pode ser o alimento da pessoa. Isso. Que é o alimento dela. E é muito preocupante a pessoa não saber que dia vai receber, quando vai receber. Então, administradores da Prefeitura de Oricuri, vocês precisam ter previsibilidade. Previsibilidade. As pessoas precisam saber o dia que vai receber. Meu pai sempre me dizia, meu filho, você não é obrigado a prometer. Mas se prometer, cumpra. Se prometer, cumpra. Então, tem que ter previsibilidade. Então, esse é o meu apelo, Cariri. E como você falou, a esteira desse problema, o que gera isso é a falta de emprego. Eu vejo o prefeito, veio aqui, falou, ah, porque eu fiz isso, fez isso, fez aquilo. Prefeito, todas as coisas que você fez foram boas. Eu aprovo. Mas foram pouco. Mas é pouco, prefeito. A gente precisa de mais. A gente não precisa só de praça. A gente precisa de geração de emprego, geração de renda. A gente precisa que a periferia também seja cuidada. Praça é bom? É bom. Lógico. Mas gera emprego, gera renda. Então, eu sei as dificuldades que a prefeitura passa. Quando eu me dispus a ser administrador público, eu tinha a obrigação de conhecer a situação. Então, eu tinha como objetivo, primeiro, primeiramente, sanar as contas da prefeitura. Gerar recursos. Fazer com que a prefeitura gere recursos. A gente tem uma desoneração, como você falou, a notícia de Parnamirim, que a prefeita de lá... O prefeito tá exagerando. Desonerou. Esse projeto eu tinha no meu plano de governo. No meu plano de governo, eu tinha esse projeto. Todas as pessoas de baixa renda... Seriam isentadas e receberiam a documentação do seu imóvel completo, quitado, em dias. Agora, aqueles lá de fundiário, que é dono de quase a metade de Ouricuri, esses iriam pagar. Não é racional que os caras têm prédio, têm terreno, tem terreno aqui que o pessoal cria boi no centro da cidade. Então, tem que onerar, tem que gerar recursos. Então, eu iria gerar recursos, iria aplicar na geração de emprego, na geração de renda. E com isso, sim, eu iria poder cuidar melhor das pessoas. Então, esse é o apelo que eu faço, mas a vida é assim. A gente vai lutando, eu estou na luta, a gente não tem que querer ser o primeiro, a gente tem que fazer. Então, eu sempre me disponho, independente de ser prefeito ou não, como cidadão, todos nós temos que fazer a nossa luta. Ah, Júlio Macedo está falando isso porque é bom, porque... Não, não é porque eu sou bom, não. É porque é preciso entender que isso é necessário. É necessário que a gente gere emprego, que a gente gere renda. Eu sou trabalhador. Eu preciso de emprego. Eu moro na periferia. Vamos lá olhar como é que está a minha rua. A minha rua não tem calçamento, não tem esgoto, o mato tomando de conta, o lixo. O prefeito não coleta o lixo. As pessoas vão botar o lixo aonde? Aí diz, ah, Júlio, reclama porque o povo está colocando o lixo na tua porta. E eles vão colocar aonde? Se o carro não passa, se não vem pegar. Então, tem que depositar em algum lugar. Então, são essas coisas, Cariri, que a gente trabalha, a gente luta por isso. Mas o mais importante, entre tantos problemas, vamos focar no principal. Eu quero que as pessoas que estão me ouvindo agora se juntem comigo e vamos resolver o problema das crianças de rua. Eu não quero ver, eu não suporto, eu não aceito, eu não me conformo com crianças pedindo esmola na rua. Isso não é aceitável. Isso é uma vergonha para todos nós. Isso é uma vergonha imensa para todos nós ver uma criança de 8, 9 anos pedindo esmola num posto de gasolina. E todo mundo está vendo, está todo mundo vendo. Ô, Júlio, você, nessa situação que você está presenciando lá, no local que você situa aí, sendo prefeito Júlio Macedo, qual seria a sua atitude? O Conselho Tutelar tem que fazer prontidão lá imediatamente. Você acionaria o Ministério Público, conversaria, se unia? Primeiro, o Conselho Tutelar tem que verificar a situação. Eles têm que fazer. A gente tem um projeto aqui chamado Projeto Sentinela, há 10 anos atrás. Inclusive, esse Projeto Sentinela era um carro que tinha uma equipe que rondava a cidade a partir das 8, 9 horas da noite para ver exatamente essas crianças na rua. Então, esse Projeto Sentinela não existe mais. Mas o Conselho Tutelar tem que observar isso. Não tem horário de trabalhar. O horário de trabalhar é o horário necessário. Tem que ter o horário necessário. Então, esse caso é necessário. Eu já falei com o Conselho Tutelar. E estou falando aqui porque eu sei que ele tem as limitações dele. Então, todos nós temos que ajudar. Todos nós temos que chegar junto. É o prefeito, é o Ministério Público, é nós cobrar. Então, esse é o apelo que eu faço. Então, entre em contato comigo e vamos resolver esse problema. Como entrar em contato com o Júlio Macedo? Você pode entrar em contato pelo meu Instagram. Você coloca lá Júlio Macedo e você vai ver a minha página. No Facebook também, Júlio Macedo. Você pode mandar mensagem pelo Instagram, pelo Facebook. O telefone, você pode ligar para o meu telefone. O WhatsApp é 87-981-56-54-92. Repetindo, meu WhatsApp é 87-981-56-54-92. Então, vamos se unir e vamos resolver esse problema. Quando eu sair daqui, Cariri, eu vou ainda na Câmara de Vereadores. Eu mandei uma mensagem para a Williane agora, que é uma vereadora que eu tenho afinidade com ela. Mas vou conversar com todos os outros. Vou conversar com todos os outros e ver a disponibilidade dele de resolver isso. Eu quero resolver esse problema. Muito bem. Júlio, muito obrigado. Até o próximo. Muito obrigado, Cariri. Muito obrigado, ouvintes da cultura. E sempre que precisar, eu estarei aqui e conversarei com você e com o povo, levando as informações necessárias. Me adiantou uma coisa. Me adiantou uma coisa. 2024, Júlio, será candidato a prefeito? Se o povo precisar e se eu ver que é necessário, eu saio candidato. Se não, mas é muito tempo. Tem muito tempo pela frente. Muitas águas aí não vão lá. É, vamos trabalhar, vamos jogar duro. E o resultado, Deus proverá. Muito bem. Tá aí, portanto, eu conversei com Júlio Macedo, ex-candidato a prefeito de Ouricuri. Kuri, Kuri.